Usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, reclamam do decreto da Prefeitura que acaba com a participação dos movimentos populares no Conselho Municipal de Saúde. Eles desacataram a decisão do prefeito Gilberto Kassab e tomaram posse hoje na sede da Secretaria de Saúde. A Prefeitura permitiu a entrada, mas não liberou documentos nem funcionários para a posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. O Conselho tem papel de fiscalizar o funcionamento do SUS no município. É formado por representantes de trabalhadores, da Prefeitura e de usuários. Mas há dez dias, dois antes da eleição dos conselheiros, o prefeito Gilberto Kassab publicou um decreto que altera a composição do Conselho e acaba com a participação de representantes dos movimentos populares de saúde. Nós, na verdade, somos uma pedra no caminho dessa gestão, porque a gente aponta os problemas que existem, a gente propõe em conferência, a gente propõe as políticas que a gente precisa para a cidade de São Paulo, para o Estado. Essa é a tarefa que a gente tem enquanto conselheiro e esse governo não respeita nada. Eles fazem as coisas do jeito que eles querem, da maneira que eles querem e não querem que ninguém fique dando palpite. Na semana passada, sem consultar o pleno do Conselho, o secretário municipal de saúde, Januário Montoni, assinou uma resolução cancelando as eleições dos novos conselheiros e uma outra resolução prorrogando por até 60 dias o mandato dos atuais conselheiros. Mesmo assim, o novo Conselho tomou posse hoje como estava previsto. Os representantes da Prefeitura não apareceram. Está se excluindo aí um movimento que surgiu na década, meados de 75, que inclusive trabalhou muito junto ao movimento sanitarista, que é reconhecido no Brasil e contribuiu por demais até para a questão da formação do SUS. Foi uma conquista muito grande. A oitava conferência de saúde tem a representação do movimento popular de saúde.